Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Hoje veremos que Deus vai castigar os fofoqueiros e os difamadores que não se arrependerem e não pararem de serem fofoqueiros e difamadores. Quero começar o estudo de hoje lendo para você o que está em Êxodo capítulo 20, verso 16. Vou ler na tradução ecumênica da Bíblia e depois os outros textos eu vou ler na nova versão transformadora. Não prestarás testemunho mentiroso contra teu próximo. O nono mandamento proíbe o dizer falso testemunho. O nono mandamento proíbe a mentira, proíbe fofoca, difamação. Tudo isso está incluso no mandamento. Isso significa que quando uma pessoa faz fofoca, conta acerca de detalhes íntimos para os quais ela não teve autorização de contar, ou quando ela difama, ou quando ela mente, todos são farinhas do mesmo saco se encontram transgredindo o nono mandamento da lei de Deus. Por conta disso, as igrejas cristãs deveriam se preocupar mais em disciplinar os fofoqueiros. Disciplina-se com frequência os irmãos que cometem outros pecados, e isso é correto. Porém, deveria-se disciplinar mais os fofoqueiros, inclusive aqueles que usam as redes sociais para fofocarem e para difamarem os outros. Muitas igrejas cristãs estão falhando muito nisso. E eu vou mostrar que é uma responsabilidade das igrejas cristãs prestarem um pouco mais atenção no perfil de seus membros para perceber se nas redes sociais eles não estão sendo fofoqueiros, difamadores e, deste modo, dignos de uma disciplina eclesiástica para o próprio bem espiritual deles. Vamos ler o que Deus diz sobre o assunto, para você ver a seriedade com a qual Deus encara esse tipo de assunto, de modo que a igreja cristã deveria também disciplinar mais esse tipo de gente. Levítico 19,16, vou ler agora os próximos textos na nova versão transformadora, diz assim Não vivam como difamadores no meio do povo. Deus proíbe que um filho dele seja difamador. Não importa o que você tem no seu coração, na sua mente, não importa as razões, mesmo que a outra pessoa esteja errada, Deus não nos autoriza a difamarmos. Deus quer que resolvamos o problema, seguindo os passos de Mateus 18,15 a 17, para que a pessoa tenha a disciplina eclesiástica necessária dada pela igreja. Agora, Deus não autoriza a difamação. Ele diz, não vivam como difamadores no meio do povo. Isso também significa que não devemos viver como mexeriqueiros, querendo saber o que está se passando na vida dos outros, para nos metermos na vida dos outros e ficarmos falando mal do nosso próximo. Outro texto que mostra a seriedade do difamador, a seriedade com a qual Deus trata a difamação e a fofoca, se encontra em Tiago 1,26. Tiago 1,26, diz o seguinte Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Muitos, quando comentam uma postagem, eu percebo isso nas minhas redes sociais, quando algumas pessoas comentam postagens minhas no Facebook, no YouTube, no Instagram ou Twitter, Eu percebo de cara que é uma pessoa que não sabe controlar a sua língua. E a Bíblia diz em Tiago 1,26 o seguinte Que se uma pessoa afirma ser religiosa, mas não controla a língua, ela engana a si mesma e a sua religião não tem valor. Veja, amigo ouvinte, de que adianta sermos batizados e frequentarmos uma igreja se não controlamos a nossa língua? A Bíblia diz que a religião não tem valor nenhum. E não adianta esse tipo de pessoa ficar brava com o que eu estou dizendo, porque a Bíblia está dizendo que se a pessoa não controla a língua, a religião dela não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor porque ela não aprendeu com Cristo. Ela não aprendeu com Cristo a forma de tratar as pessoas. Então é óbvio que a religião dela não tem valor, é só de fachada. Outro texto importante para considerarmos é Provérbios, capítulo 11, versículo 13. Provérbios 11, versículo 13 diz assim, O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Aqui é feito um contraponto entre o fofoqueiro e a pessoa confiável. Se há este contraponto, ou seja, o fofoqueiro espalha segredos e a pessoa confiável sabe guardar confidências, qual dessas duas pessoas devemos ser? É óbvio, a pessoa confiável. Então um cristão que não é confiável em guardar segredos, ele não é um cristão verdadeiro. Como diz Tiago 1, 26, a religião dele não tem valor nenhum. O fofoqueiro ainda não conhece a Cristo e precisa conhecer a Cristo com urgência antes que Cristo volte e o castigue por sua falta de arrependimento. E o último texto que vamos ler se encontra em Provérbios 13, verso 3. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Vamos aplicar esse texto, amigo ouvinte, ao uso que fazemos das redes sociais. Quem controla o seu teclado terá vida longa. Quem escreve demais acaba se arruinando. Vamos parar com a fofoca. Vamos parar com a difamação. Seja numa rede social, seja numa relação interpessoal, próxima a alguém. Se nós não aprendermos a controlar a língua, como diz Tiago 1, 26, a nossa religião não tem nenhum valor. E se a Bíblia diz, se a Bíblia condena com tanta veemência a fofoca e a difamação, as igrejas cristãs deveriam ser um pouco mais responsáveis em disciplinar aqueles membros que são difamadores e que são fofoqueiros. Isso preservará a unidade, isto incutirá nos demais membros o respeito e isto ajudará para que os fofoqueiros e difamadores tenham a oportunidade de se arrependerem e não venham a perder o reino dos céus. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Tchau, tchau 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 Obrigado.